DJ Rio do Maruai 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 Tá meladinha, tá meladinha, tá meladinha, tá meladinha A nova onda do Manoel chegou, meu pai! Isso é seu forró do gordinho! Ah, meu favor! Vou chamar a galera, pra fazer um pica Vou chamar a galera, pra fazer um pica Aquela desce e rebola, tá dançando um pica Ela agora vai descendo, sacudindo e vem! Arroja, menino! Isso é seu forró do gordinho! Então te manda umas conversas, mensagens, variedades, mares do magazine Vou chamar a galera, pra dançar um pica Vou chamar a galera, pra dançar um pica Eu quero o que você fazer, a dançar um pica Eu quero o que você fazer, a dançar um pica Se forró aqui não saio, daqui ninguém me tira Se forró aqui não saio, daqui ninguém me tira Vou pegar uma morena, vou fazer um pica Vou pegar uma morena, vou fazer um pica Ela dança em bola, você me implica, ela dança em bola, você me implica, ela dança em bola, você me implica. Ela dança e a bola, você me pica Ela dança e a bola, você me pica Ela dança e a bola, você me pica Arrocha aí! Arrocha aí! Arrocha aí, céu Arrocha cabelos Arrocha cabelos Vou chamar a galera Pra dançar me pica Vou chamar a galera Pra dançar me pica Eu quero ver você fazendo A dançar me pica Eu quero ver você fazendo A dançar me pica Se forroa que não saio Daqui ninguém me tira Se forroa que não saio Daqui ninguém me tira Vou pegar uma mole Vou fazer uma mole Vou pegar uma mole Vou fazer um e pica Ela dança e a bola, você me 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 pica Ela dança que é bola, você não indica A roça e vem! Isso é o seu forro de hoje É uma roda do Maranhão, papai A roça e vem! Simbora vem, o meu swing é pesado Simbora vem, é pra ninguém ficar parado Simbora vem, minha polícia liberou Simbora vem, a nova onda já chegou Simbora vem, o meu swing é pesado Simbora vem, é pra ninguém ficar parado Simbora vem, que a polícia liberou Simbora vem, a nova onda já chegou O som é diferente, todo mundo vai dançar Galera se agita, não vai mais querer parar Gatinhos e gatinhas, vamos com o que te manda É forro do Gordinho, agitando a multidão Simbora vem, o meu swing é pesado Simbora vem, é pra ninguém ficar parado Simbora vem, minha polícia liberou Simbora vem, a nova onda já chegou Simbora vem, o meu swing é pesado Simbora vem, é pra ninguém ficar parado Simbora vem, minha polícia liberou Simbora vem, a nova onda já chegou Simbora vem, o meu swing é pesado Simbora vem, é pra ninguém ficar parado Simbora vem, minha polícia liberou Simbora vem, a nova onda já chegou Simbora vem, o meu swing é pesado Simbora vem, é pra ninguém ficar parado Simbora vem, minha polícia liberou Simbora vem, a nova onda já chegou Simbora vem, o meu swing é pesado Simbora vem, o meu swing é pesado Simbora vem, minha polícia liberou Simbora vem, a nova onda já chegou Simbora vem, o meu swing é pesado Simbora vem, é pra ninguém ficar parado Simbora vem, minha polícia liberou Simbora vem, a nova onda já chegou Simbora vem, minha polícia liberou Simbora vem, minha polícia liberou Simbora vem, a nova onda já chegou O forró tá começando a macharada, tá olhando E o forró tá esquentando Agora desce, vai que canto Agora desce bem gostoso e vai que canto Agora desce, vai que canto Agora desce bem gostoso e vai que canto Queca que vai que canto, queca que vai que canto As gatinhas tão dançando a macharada, tá olhando Queca que vai que canto, queca que vai que canto As gatinhas tão dançando a macharada, tá olhando O forró tá começando a macharada, tá olhando E o forró tá começando a macharada, tá olhando E o forró tá esquentando a macharada, tá olhando E o forró tá esquentando a macharada, tá olhando E o forró tá esquentando a macharada, tá olhando E o forró tá esquentando a macharada, tá olhando Agora desce, vai que canto Agora desce bem gostoso e vai que canto Queca que vai que canto, queca que vai que canto As gatinhas tão dançando a macharada, tá olhando E o forró tá esquentando, queca que vai que canto As gatinhas tão dançando a macharada, tá olhando Queca que vai que canto, queca que vai que canto As gatinhas tão dançando a macharada, tá olhando Queca que vai que canto, queca que vai que canto As gatinhas tão dançando a macharada, tá olhando E o forró tá esquentando a macharada, tá olhando E o forró tá esquentando a macharada, tá olhando Eu vou fazer de tudo o que você quiser Ser tua preferida, ser tua mulher Deixa na tua boca, vai gostar de mais Faça o carinho que você me faz Me sinto como o mundo perto de você Se a minha sede vem me dar prazer Se use minha pulsa, vai gostar de mais Deixa uma olhadinha, só você é capaz Eu sempre vou te amar Nunca vou te deixar Eu sempre vou te amar Nunca vou te deixar Eu sempre vou te amar Nunca vou te deixar Em nome de Paris Magazine Eu vou fazer de tudo o que você quiser Ser sua preferida, ser sua mulher Beijando a sua boca, vai, vai Eu faço o carinho que você me faz Sinto com o mundo perto de você Se a minha sede vem me dar prazer Veio de minha bolsa, vai, vai E deixa molhadinha só você acabar Eu sempre vou te amar Nunca vou te deixar, eu sempre vou te amar Nunca vou te deixar Quando ela chega no forró Vem passar pra sua Pega o primeiro Matiza Quer se entrega Quando ela chega no forró Vem passar pra sua Pega o primeiro Matiza Quer se entrega Ô graça Ô graça 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 Ô graça Ô graça Ô graça Ô graça 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 Ô graça Ô graça 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 Quando ela chega no forró Vem passar pra sua Pega o primeiro Matiza Quer se entrega Quando ela chega no forró Vem passar pra sua Vem passar pra sua Pega o primeiro Matiza Quer se entrega Ô graça Ô graça 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 Em nome de banca do Direção do Mercado Central em Caxias Em nome de Guilherme Trabalho Divulgações Não foi fácil Para mim Descobri Uma flor assim Não guia o PT Te juro Pra me fazer Tão feliz Hoje eu posso dizer Descobri O que é viver A felicidade Aumenta Quando escuto De você Esse amor Viu lá do céu Você é pra mim Um anjo fiel Esse amor Viu lá do céu Você é pra mim Um anjo fiel Em nome de depósito Viu lá do céu Viu lá do céu Você é pra mim Você é pra mim Um anjo fiel Esse amor Viu lá do céu Você é pra mim Um anjo fiel Um anjo fiel É pra mim Um anjo fiel Ao vivo Viu lá do céu Viu lá do céu Viu lá do céu Um anjo fiel É pra mim Um anjo fiel Viu lá do céu Tô na minha cintura e não queria mais saudar Toto, hoje eu tô que tô, doida pra dançar pra deixar fazer amor Toto, hoje eu tô que tô, doida pra dançar pra deixar fazer amor Toto, hoje eu tô que tô, doida pra dançar pra deixar fazer amor Toto, hoje eu tô que tô, doida pra dançar pra deixar fazer amor Toto, hoje eu tô que tô, doida pra dançar pra deixar fazer amor Toto, hoje eu tô que tô, doida pra dançar pra deixar fazer amor Toto, hoje eu tô que tô, doida pra dançar pra deixar fazer amor Toto, hoje eu tô que tô, doida pra dançar pra deixar fazer amor Toto, hoje eu tô que tô, doida pra dançar pra deixar fazer amor Toto, hoje eu tô que tô, doida pra dançar pra deixar fazer amor Toto, hoje eu tô que tô, doida pra dançar pra deixar fazer amor Música Eu tô que tô, hoje eu tô que tô, doida pra dançar, pra deixar fazer amor Música Mas é pra remexer, pra balançar, pra ficar bem Música 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 Me prepare galerinha que vai começar! Música 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 Hoje tô liberado, vou cair na zoeira Beber um saborró, barrear a noite inteira Dinheiro não é problema, eu tenho pra cacar Vista de fulmão, que se virem pra juntar Hoje tô liberado, vou cair na zoeira Beber um saborró, barrear a noite inteira Dinheiro não é problema, eu tenho pra cacar Vista de fulmão, que se virem pra juntar Ei, DJ, me deixo só tocar, hoje quero beber até o dia clarear Ei, DJ, me deixo só rolar, dançando esse fogo até a sempre já acabar, DJ Rádio Balba Cidade, a F&M de São João do Sol, até Eu sinto liberar, vou cair na zoeira, beber dançar porró, barriar a noite inteira Dinheiro não é problema, eu tenho é pra caçar, espalhe o pulmão e se virem pra juntar Eu sinto liberar, vou cair na zoeira, beber dançar porró, barriar a noite inteira Dinheiro não é problema, eu tenho pra caçar, espalhe o pulmão e se virem pra juntar Ei, DJ, me deixo só tocar, hoje quero beber até o dia clarear Ei, DJ, me deixo só rolar, dançando esse fogo até a sempre já acabar, DJ Menina porroseira vem pra cá, que a festa é boa e não tem hora pra parar Venha dançar comigo, venha ver, é porró do gordinho, botando é pra moer Menina porroseira vem pra cá, que a festa é boa e não tem hora pra parar Venha comigo, venha ver, é porró do gordinho, botando é pra moer Menina porroseira vem pra cá, que a festa é boa e não tem hora pra parar Venha dançar comigo, venha ver, é porró do gordinho, botando é pra moer Menina porroseira vem pra cá, que a festa é boa e não tem hora pra parar Venha dançar comigo, venha ver, é porró do gordinho, botando é pra moer Manina porroseira vem pra cá, que a festa é boa e não tem hora E esse é seu morro do Gordinho Para os fizeram, menino Em nome de distribuidora de bebidas, eu sou Gordinho Também nosso amigo negro Hoje aqui tá bom, hoje aqui tá bom demais Só o poder não puxa o trole, mostra aí como se faz O forró tá gostoso, ninguém vai ficar parado Isso é a porra do gordinho, o forró é uma agonia Eu sou você, logo, logo se agita Isso é gordinho, a lima da multidão Eu já falei, ninguém vai ficar parado O forrozeiro pra ser pato, o forró é uma agonia Já mora em nada mais pra cá, no cruzeiro sem parar Já mora em tabaia, meu chão, faz melhor o maranhão Essa morena pra lá e pra cá, no cruzeiro sem parar Essa morena vai até o chão Isso é a porra do gordinho, a melhor do maranhão Vai a divulgações! Já que sou louca, são ações O forró tá gostoso, ninguém vai ficar parado O forró tá gostoso, ninguém vai ficar parado Isso é a porra do gordinho, o forró é uma agonia Hoje aqui tá bom, hoje aqui tá bom demais Só o poder não puxa o trole, mostra aí como se faz O forró tá gostoso, ninguém vai ficar parado Isso é a porra do gordinho, o forró é uma agonia Eu sou você, logo, logo se agita Isso é gordinho, a lima da multidão Eu já falei, ninguém vai separar O forró é um braço é ponto, se a porra ou agonia Essa morena pra lá e pra cá, no cruzeiro sem parar Essa morena vai até o chão, na melhor do maranhão Essa morena pra lá e pra cá, no cruzeiro sem parar Essa morena vai até o chão, na melhor do maranhão Essa morena pra lá e pra cá, no cruzeiro sem parar Essa morena vai até o chão, na melhor do maranhão Essa morena pra lá e pra cá, no cruzeiro sem parar Essa morena vai até o chão, isso é a porra do gordinho A melhor do maranhão A melhor do maranhão Já vai ver nosso amigo, bem nisso Tô de olho na morena Ela é muito parceira E no meio do salão Chega lá e não tá poeira Ela gosta de a palavra contra o rói E pandeirão A morena é uma longa Parece que a gente Tô de olho na morena Ela é muito parceira E no meio do salão Chega, levanta a poeira Ela gosta de uma balada Com corró e maneirão A morena vai nascer E rebola na beijo A morena rebola pra lá A morena rebola pra cá A morena rebola pra lá A noite inteira sem parar A morena rebola pra lá A morena rebola pra cá A morena rebola pra lá A noite inteira sem parar Doze olhos da morena Ela é muito parceira E no meio do salão Chega, levanta a poeira Ela gosta de uma balada Com corró e maneirão A morena rebola pra lá A morena rebola pra lá A morena rebola pra lá A morena rebola pra cá E no meio do salão Chega, levanta a poeira Ela gosta de uma balada Com corró e maneirão A morena rebola pra lá 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 A noite inteira sem parar Dança o olho na rebola do ar Dança o olho na rebola do ar Dança o olho na rebola A noite feita sem parar Em nome de Palmearo, mata o santo É o rolo gordinho Ei, gatinho de gozo Vem pra sua mamãe Desse jeito assim Você manda em mim Desse jeito assim Você manda em mim Ei, quem quer tirar um dia Levanta a mãozinha Vai até o chão Aguenta coração Vai até o chão Aguenta coração Quero ver tu lhe mexer Quero ver tu balançar Quero ver tu lhe mexer Quero ver tu balançar Quero ver tu lhe mexer Quero ver tu balançar Quero ver tu lhe mexer Quero ver tu balançar Vem quietinho de gozo, vem pra sua mamãe Desse jeito assim, você manda em mim Desse jeito assim, você manda em mim Eu sei que quer tirar um dia, balança a mãozinha Vai até o chão, aguenta o coração Vai até o chão, aguenta o coração Quero ver tu rir Jagu, quero ver tu balança Quero ver tu rir Jagu, quero ver tu balança Quero ver tu rir Jagu, quero ver tu balança E quando o bebê eu fico louco, muito mais amado Nunca por me esquecer do que eu ainda sou casado E quando o gatinho mexe, mexe na zoeira Aí eu me empolgo e grito até que eu tô solteiro E quando o bebê eu fico louco, muito mais amado Acabo me esquecendo que eu ainda sou casado No gatinho desce, mexe na zoeira Aí eu me empolgo e grito até que eu tô solteiro Levante a mão aí, levante a mão aí Só que tá solteiro, bate palme e vem curtir Levante a mão aí, levante a mão aí E venha pro piseiro com o barro do corte E quando o bebê eu fico louco, muito mais amado Acabo me esquecendo que eu ainda sou casado O gatinho desce, mexe na zoeira E eu me empolgo e grito até que eu tô solteiro Levante a mão aí, levante a mão aí Só que tá solteiro, bate palme e vem curtir Quem tá solteiro aí, quem tá solteiro aí Vem cair no piseiro com o barro do corte Levante a mão aí, levante a mão aí Só que tá solteiro, bate palme e vem curtir Quem tá solteiro aí, quem tá solteiro aí Vem cair no piseiro com o barro do corte Isso é seu Corrão do Gordini Reginaldo Pinho é o nome dele Vem! Olá! Espinhaço no pé Já quebrou 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 Vem ouvir digas, vai! Olha o galinho no meio do salão, com uma labinha nascer até o chão E uma tragédia foi acontecer o espinhaço do bem, começou a endurecer Olha o galinho no meio do salão, com uma labinha nascer até o chão E uma tragédia foi acontecer o espinhaço do bem, começou a endurecer o espinhaço do bem Já quebrou o espinhaço do bem, já quebrou o espinhaço do bem Já quebrou espinhaço no bem, já quebrou espinhaço no bem, já quebrou E esse é o rodo gordinho O que você tem com 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 o que você Já quebrou o espinhaço do bem, já quebrou o espinhaço do bem Já quebrou o espinhaço do bem, já quebrou o espinhaço do bem Já quebrou o espinhaço do bem, já quebrou o espinhaço do bem Já quebrou o espinhaço do bem, 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 já quebr Cheguei chegando, entrei dançando, tô rebolando, sem parar Galera passa, galera show, chega pra cá Quebrar que é bom, dançar, dançar, dançar que é bom Quebrar, quebrar, quebrar que é bom Dançar, dançar, dançar que é bom Quebrar, quebrar, quebrar que é bom Dança, dança, dança que bom Quebra, quebra, quebra que bom Dança, dança, dança que bom Quebra, quebra, quebra que bom E dançar, que bom, quebrar, 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 que bom Dançar, dançar, que bom, quebrar, 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 que bom Obrigado!